Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós somos professores de inglês e nossas aulas são voltadas para a conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre whose e whose. Let's get started! Whose é a forma curta de who is. Repita as frases em inglês. Quem é aquele cara com bigode? Who's that guy with the mustache? Quem é o seu melhor amigo? Who's your best friend? Quem é o seu professor? Who's your teacher? Whose é a forma curta de who has. Repita as frases em inglês. Who has been drinking my water? Quem está tomando a minha água? Quem leu dez livros este ano? Who's read ten books this year? Quem aprendeu japonês? Who's learned Japanese? Whose significa de quem. Repita as frases em inglês. De quem é este livro? Whose book is this? De quem é o aniversário hoje? Whose birthday is it today? De quem são esses óculos? Whose are these glasses? Nice going! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.